Fernando, agora vamos falar da reação da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, por lá, palavras duras contra a decisão do Supremo e também a afirmação de que as investigações nessas duas ações penais continuam. Sim, Renata, os procuradores enviaram uma manifestação ao juiz Sérgio Moro. Classificaram a decisão da segunda turma de um tumulto processual e superficial, mas afirmaram que os processos contra Lula vão prosseguir em Curitiba. A Força-Tarefa entendeu que o Supremo não discutiu competência de Sérgio Moro para julgar estas ações.